E aí pessoal, beleza? Suzuquinha tá aí na área. Ó, essa lancha aí. Suzuquinha tá na área, cara. E o amortecedorzinho vaza-vaza tá aí. Sempre dando aquela choradinha. Merejando aquele olhinho de leve. Por enquanto tá funcionando 100%, né? Dá umas vazadas aí, mas tá funcionando. Como se diz, se piorar, manda pra garantir. É, ajuda aí, né caminhão? Aqui é osso, é só carreto ultrapassando o morro. Hoje pode ficar abusando muito não, porque tô de calça jeans, tênis e calça jeans. Então tem que ir de leve. E aí pessoal, falar sobre... As Naked 1000 aí, que tá no mercado. As Naked, né? Então tem aí... Essa aqui, GSX-S1000 da Suzuki. Tem a Z1000 da Kawasaki. A Honda morreu, né? A Honda lançou a 1000, só que tá só lá fora. E tem a BMW, né? A S1000 da BMW. E tem também a... Da Triumph lá, né? A 1000, acho que é a 1050. Não conheço ela, nunca vi. Então não tem como falar nada dela. É, parece uma moto muito boa. Tem teu amigo aí, o Alexandre. Não salvei, Alexandre. Lá de Brasília, que tem uma. Ele tava com a Gladys, vendeu e comprou uma. E a moto parece ser muito top. Mas aí, vamos falar um pouquinho sobre as três, né? A Z1000, S1000 da BMW. E essa aqui, S1000 da Suzuki. Não vou puxar sardinha, porque eu tenho, não. Mas é, eu sou bem realista nisso aí. Não tô, como se diz, não tô aqui pra falar mal de marca. E nem nada, não. Que todas as três são excelentes motos, né? Mas vamos começar aqui pelas vantagens da Suzuki. Suzuki... Pra começar é o preço, né, cara? O preço dela é bem mais em conta do que a Z1000. É uns 20 mil aí, mais barato que a S1000 da BMW. Então, e a Suzuki sempre tem aqueles financiamentos sem juros, né? Que aí se torna imbatível aí em questão de preço. Então, o preço da Suzuki é muito melhor. As formas de pagamento também é bem melhor. E... É uma máquina aí que tá com a tecnologia bacana. Todos... Mimimi aí que a galera, muita galera curte, né? Controle de tração. Tem ABS, tem tudo. O painel dela é completíssimo. Muito completo. Não falta nada. Aí uns vai falar... Ah, não veio com kit chifre de fábrica, galera. Aí é pra quem... Curte... Pista, né, cara? Mas é algo que pode ser colocado. Quem tiver a intuíde de andar em pista e tudo, é um acessório que pode ser colocado. No meu caso aí, que é uso pra passeio e tudo, não tem necessidade. E no mais, a moto é show demais. Das três, é a mais econômica. Sem dúvida nenhuma. Essa moto é muito econômica por ser um A1000. Ela... O consumo dela é aproximado aí das... 600 aí. Uma saguinha na pista, beleza, hein? O consumo dela é... Eu já fiz com ela 17.2 na estrada, andando aí numa faixa de 130, 150. Andando, torando aí, passando dos 200 constantemente aí. Ela deu 13,5. Então, o consumo dela é... Top demais. Eu mesmo, antes de comprar, eu achei que eu ia gastar bem mais com gasolina com ela. E fiquei super felizão, Xerá. E a máquina é muito gostosa, galera. Pra curvar... Esse motor aqui, ele é... É insano, cara. Você acelerou ele, as marchas parecem que não tem fim, não, cara. Tem, vai, mas vai com força, com os outros. Pode ir, irmão? Mas a motoca, galera. É show demais. Parte eletrônica dela, freio, motor, é top, top, top. E por um preço muito bacana. A Z1000 já é mais seca. Ela tem um, que o opcional dela é ABS. Não tem controle de tração, não tem esses... Essas paradinhas aí, não. Então, tecnologicamente aí, falando na parte de eletrônica, a GSX aí ganha da Z1000 de balaiada. Esse pedacinho aqui tá osso. Ainda bem que ele não jogou água. Conferir se tá gravando. Essa cama é doida, olha que ela desliga. E a Z1000, galera, é uma moto muito boa. Tá há bastante tempo aí no mercado aí, né? Muito conhecida. Com um design bem agressivão, né? É muito bonita. Eu acho bacana o tanque dela. O farol dela até que eu não acho muito bonito não, galera. Ela, se você olhando assim, no geral, ela tem um design bem top. Mas, com o tempo você vai vendo ela, sei lá, aquele farol me parece meio enjoativo, cara. Eu não acho que o farol dela é tão bonito não. Mas, no mais, o design dela é show de bola. O motor é um pouco mais fraco que essa aqui. Essa aqui tem uns cavalinhos a mais. Já vi vários testes aí do Val JC aí, quando comprou a Suzuki 1000 dele. Ele fez umas puxadas aí com a Z1000, né? E a Z1000 remapiada ainda. E a Z1000 não levou em nenhuma, né? Então, a questão de motor, a Suzuki aqui é mais. É o motorzinho das rédeas, né, galera? Com a quinta e a sexta marcha mais amansada. A borboleta de admissão ali abre em torno de 60, 70% na quinta e na sexta. Então, ele ficou mais amansado. Não vai ter a mesma sinal do ex-rédio, né? Nem tem como, não tem carenagem pra isso. Só o caminhão todo na contramão. Essa BR aqui é muito perigosa, tá, galera? Muita curva, muito caminhão. Olha o chegado mandando acelerar, hein? Ai, ai. Mas vocês veem aí, o asfaltinho aqui é bem ruim, cara. Ainda mais hoje que eu tô sem calça, sem minha joelheira. Então, não tem jeito, velho. E eu vim com a luva de pano também. A luvinha sem vergonha aqui. Aí vamos mais de boa. Mas aí, galera, a Z1000 é... Por ela ser mais conhecida, o pessoal dá mais moral pra ela. Mas, no meu ponto de vista, ela não ganha em quesito nenhum dessa Suzuki aqui, não. Vai lá do gosto. Talvez nos vai falar que o design dela é mais bonito e tal. Eu mesmo queria colocar as duas juntas pra ver de perto. Pra ver se realmente o design da Z1000 vai ganhar aí. Eu acho que talvez esse seja o único ponto, né? Do design aí. Agora, a questão de motor, eletrônica, tecnologia aí. Ela não ganha em nada, não. A Z1000 da BMW é uma moto top, né? Dispensa aí comentários aí. A eletrônica da moto, o motor da moto, é show de bola, né? Só que tem aquele detalhe, é o valor, né, galera? É 20 mil aproximadamente, mais caro que essa aqui. Eu não teria coragem. E o design dela eu não acho tão bonito, tá? O farol da BMW é horroroso. Então, é... De design, né? A galera valoriza muito o emblemazinho da BMW ali, mas questão de design. A frente dela eu não acho legal, não. O restante da moto é super top, mas a frente eu não curto, não. Isso é gosto, tá, galera? Tô falando na minha opinião. Então, a BMW, a desvantagem dela é isso, é... É valores. Tanto da moto, quanto das peças. Questão de manutenção, assim, eu não sei o custo de manutenção dela. Se é mais próximo das outras mil também, ou se é mais elevado, detalhe, eu não sei, não. Né? Tô falando da mão de obra aí das revisões. Aí, isso eu não sei. Agora, é uma moto show de bola, né? É uma moto que, tipo assim... É a galera gosta de ostentar, né? Muitas vezes o cara não tem nem muita condição de ter aquela moto. Mas tem... Tem ela mais por ostentação, né? Então, tem a moto mais aí pra... Tirar a onda que tem BMW. Então, tem... Graças a Deus, tive condição de comprar SS1000. Não sou rico, também não sou... Né? Não sou miserável, né? Graças a Deus, tenho batalhado pra caramba. Agora mesmo, tô indo trabalhar. E... É isso aí. Se fosse pra eu comprar uma BMW, eu não teria condição. Né? Pra mim, comprar, eu teria que financiar um valor muito alto. E o que sairia é inviável ter aí a moto. Então, se dizia, dobrar de preço aí, né? Olha o roncado dessa moto, na hora que você dá uma reduzida, ó. Não sei se vai aparecer na câmera aí, mas fica um barulho muito bonito. Esse roncado original já é filé, pô. Tô com dó de mexer nesse escapamento, tá? Que na BR já tem um roncado filé, ó. Pra BR precisa mais do que isso, não. Que numa viagem fica cansativo, né? Barulho muito alto. Incomoda. Na cidade era bacana pra... Pra dar uma... Uma encorpadinha no ronco aí. Tira uma onda mais dentro da cidade, né? Mas na BR não gasta não, tá, galera? Mas é isso aí, pessoal. As três motos aí... É... O que eu vejo muito a galera... Ficar muito garrada em questão de marca. No Brasil, a Suzuki... Ela não tem muito crédito, né? O pessoal é... Honda e Yamaha. Aí vem uma Kawasaki, tem aí vem uma BMW. E... E essa moto aqui, bicho. Pela moto que é, ela é muito barata, cara. Se o brasileiro desse mais a lua... A moto boa... Com preço bom... As motos da Suzuki estariam mais... Sendo vendidas aí. Eu vejo muito argumento. Ah... Não tem concessionária na cidade... Na região, não sei o que. Ah, mas quem compra uma BMW também... Não pode preocupar com concessionária não, Charal. Só tem nas capital, ué. Entendeu? Então... É um 100 que... Não adianta não. Thrive, BMW... Essas marcas não tem... Só tem pra capital fora. Bora! Vamos lá. 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 preço bom né galera é igual essa moto mesmo quando eu começar a perceber que a corrente dela começar a ficar ruim eu vou comprar um kit se no Brasil tiver com preço bom kit de marca boa eu compro aqui se não vou comprar lá fora igual eu fiz a Gladys o kit da Gladys eu comprei a corrente é de VX2 mas coroa e pião JT tudo saiu para uns 560 reais se eu fosse comprar aqui no Brasil sairia mais de mil reais só a corrente era uns 700 e pouco então tipo assim eu paguei menos da metade no kit da Gladys e um kit top 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 paguei um excelente preço cara então a mesma coisa eu vou fazer com essa moto tiver aí não sei quanto os mil que o kit ver dela vai durar mas geralmente das motos dura aí até uns 30 mil né então quando ela tiver mais ou menos nessa quilometragem eu vou observando a corrente se eu ver que começou a dar ajuste né aqueles sintomas de corrente ruim eu já providencio o kit novo então a gente se programando a gente consegue um preço bom nas peças nessas peças que que consomem né pneu pastilha kit transmissão o vim aqui é perigoso mas é isso aí galera eu tava falando das três motos aí se eu fosse rico né se eu fosse rico tivesse dinheiro sobrando com certeza pegava BMW é com certeza agora como eu não sou rico tô aí batendo a poeira da bunda então eu peguei a suzuki que é um excelente moto com excelente preço a Z1000 acho que eu não trocaria por essa aqui não não trocaria essa pela Z1000 não tanto pela tecnologia pela por tudo aí e essa aqui tá mais em conta né o preço dessa aqui é melhor vou fechar mais esse vídeo aí você que curtiu deixa um like pra nós aí pra fortalecer não esquece não beleza valeu o preço do 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 preço do